É isso aí barbeiro, tá animado? Vamos disfarçar aqui embaixo agora nos três tons, pega zero, ó, vamos limpar zero Você lembra que do lado não é puxar dois dedos pra passar zero, aqui, vamos ver quantos dedos Quatro dedos pra puxar zero aqui, bem embaixo do ocipital, né, o ocipital tá aqui, ó, não é passar zero aqui Vamos pegar um A um, dois dedos de um Ó, essa forma que eu vou ensinar você aqui, ela é muito simples e muito fácil, qualquer barbeiro, qualquer pessoa que tá iniciando, começa Vou ensinar você a disfarçar de baixo pra cima aí, ok? Então vamos separar os três tons, né, que é o branco, o cinza e o preto O preto ainda faz na dois, né, na dois Dois alta Então vamos puxar o cabelo pra baixo e vamos respeitar a aresta aqui Ok? Vou dar uma repassada aqui de pézinha só para conectar que eu percebi que ficou uma marcação aqui e você tá animado deixe seu comentário aí o vídeo que você quer que eu grava, vou gravar para você exclusivamente ainda vou falar teu nome ainda e marcar você, fechou? Então resolvi a parte de baixo, ok, 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 então assim, se aqui eu passei a zero, vou levantar mais um pouquinho e vou subindo aqui ó Percebe que com o dedo de cima eu estico a pele e a máquina que eu passo, eu passo ela de vários lados para cortar mesmo. Conteúdo pesado, você viu a qualidade do conteúdo, imagino você se aprofundar mais nesse conteúdo no meu conteúdo privado, eu formei um curso com aulas que você não vai encontrar no YouTube, é só você clicar no primeiro link da descrição, mas só aqueles barbeiros que estão começando e quer começar da maneira certa e disparar na área da barbearia, só para você com preço promocional. eu quero ver se você passou de lá, não corta os fios, ó, ó, cortou, vou levantar mais um pouco, ó, zero alta, ó, zero alta. Tá vendo? Então estou disfarçando aqui de baixo para cima, uma das formas aqui mais fácil de você disfarçar, percebe que eu estou conectando o K1 que é o cinza aqui, né, só que antes de chegar lá em cima eu vou usar aqui o da pente da zero alta, né, para disfarçar aqui na baixa. Você tem que perceber que quando você disfarça de cima para baixo, você usa bem as costas do pente, quando você disfarça de baixo para cima, você usa as pontas mesmo, as pontas, tá ligado? Porque você tem que tirar esse espelho, senão não disfarça, ó, vou usar para tirar para aqui, ó, isso aqui já está na 1, pronto, ó, vou usar um pouquinho aqui, só para reencontrar aqui a 1, antes de eu subir, ó, entendeu? Eu vou subir um pouquinho, vou subir mais, ó, não alta, certo? Você percebe que já está feito o degradeço já, né, vou descer aqui rapidinho, só uma essa aqui, ó, ok, moleque, já cheguei lá em cima, vou pegar meu pente especial da 1,75 aí na baixa, peguei meu pente, agora eu vou conectar com a 2, ó, corta aqui, ó, conectar um alto aqui para 1,75, a 1 alto eu costumo dizer que é 1,50, tá 1,75, levantei um pouquinho, e agora eu tenho que comentar com a 2, ó, agora eu vou jogar na mais alta que você tiver, provavelmente você vai precisar usar aqui, sabe o que? Pente tesoura, então se está te ajudando, já deixa o like, vamos bater 100 mil inscritos aqui, esse mês, 100 mil inscritos, então se inscreve e mande para alguém, aqui ó, muito simples, ó, agora só conecto, dente para baixo, ó, corta as pontas, gostou? Muito simples para te ajudar Entendeu? O restante desse corte vai estar no vídeo, no final do vídeo, para você continuar e assistir sempre a continuação desse corte, sempre para você concluir ele completo, tá? Então verifica aí se você não é inscrito no canal, porque você vai perder conteúdo, porque todo dia tem conteúdo novo aqui, 5h45 da tarde, e você não recebe porque você não é inscrito, se você gostou, deixa o like, e se você não gostou, deixa o dislike também, mas faz alguma coisa e se mexa! Deixa o comentário, você vai comentar aquilo que você quer que eu ensine, falar, ah, quero que você ensine tal coisa, eu vou ensinar aqui no canal do YouTube, e você vai compartilhar esse vídeo, porque esse mês você vai bater 100 mil inscritos, e eu preciso da sua ajuda, e vamos junto, esquece e continua animado, fechou?